Quero falar pra você que tá assistindo o nosso programa, você que tem um produto, você que tem uma loja, você que tem uma pizzaria, olha que legal, de repente você quer ter o seu produto, o seu material, o seu serviço, você que é apreciador de serviço também, quer divulgar pra toda Piracicaba e toda a região metropolitana, então venha conosco. Aqui a gente vai trabalhar a sua marca, o seu produto, assim como a gente faz aqui, olha que legal, olha lá a banca tá cá aqui, tá vendo só? Olha a Vila Flex, a ótica, a oficina dos óculos, eu vou ter o prazer de falar da sua empresa, eu vou ter o prazer de falar da sua marca, do seu produto, aquele programa Piracicaba agora, ele será visto por toda Piracicaba e toda a região. E é muito fácil, e é muito mais em conta que muitos locais aí que divulgam, viu gente? Eu tenho certeza, entre em contato conosco, é só você ligar pra esse número que tá na sua tela, 991411048, tá vendo aí? É só você mandar o WhatsApp ou ligar, a gente vai bater um papo, assim como eu falo da droga ou dos seus identes, eu vou falar também do seu estabelecimento, do seu produto, da sua prestação de serviço, tá bom? 991411048, entre em contato conosco, a gente vai bater um papo, tá bom?